Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é como conquistar a vida eterna. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 11, nos versículos 1 a 57. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E, tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e, por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse. Para que creiais? Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com quatro dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E, mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Cres isto? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Ele disse, o mestre está aí, e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus, vê de como o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu, o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam, que faremos, porquanto este homem vem operando muitos sinais. se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. De sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali demorou com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que o prendessem. quando Jesus disse a Marta que o seu irmão Lázaro iria ressuscitar, Marta pensou que Jesus se referia ao dia do juízo final, onde os mortos ressuscitarão e serão levados a julgamento de acordo com os seus atos. Porém, Jesus lhe diz que ele tem poder para ressuscitar até mesmo os mortos e para não deixar morrer aqueles que nele crerem. Isto significa que, se tu creres em Jesus, tu não conhecerás a morte. Se alguém crer em Jesus no momento da morte de seu corpo físico, seu espírito continuará em plena consciência e em posse de sua vida, de modo que, os que veem o seu corpo físico morto não verão e não saberão que seu espírito continua vivo. Mas, é preciso que tu percebas que crer em Jesus para ter vida eterna não é somente saber que Jesus é o Cristo que havia de vir, pois isto até mesmo o diabo o sabe. Porém, crer em Jesus para ter vida eterna significa crer que se deve obedecer aos mandamentos de Jesus e de Deus e decidir usar o bem para nortear todos os seus pensamentos, decidir usar o bem para nortear todos os seus atos, decidir usar o bem para nortear todas as suas palavras, decidir usar o bem para nortear todos os seus passos, ou seja, ter o bem como base para todos os seus pensamentos, palavras e atos, ter o bem habitando no cerne de seus ossos, e pensar, falar e agir somente através do bem, do justo e do amor. Assim, quem for realmente bom, justo e amoroso, até o cerne de seus ossos, esse acreditou nas palavras e nos atos de Jesus Cristo, e esse homem correto, justo e bom, não conhecerá a morte, mas receberá de Jesus a vida eterna. Acreditar em Jesus para ganhar a vida eterna é acreditar que se deve ser bom. Acreditar em Jesus para ganhar a vida eterna é acreditar que se deve ser justo. Acreditar em Jesus para ganhar a vida eterna é acreditar que se deve amar o semelhante da mesma maneira que Jesus nos amou. as escrituras sagradas afirmam que o purgatório e o inferno existem e se terá de se pagar e espiar todo o mal que se tenha feito neste mundo e, ainda, para os que não desejarem se converter ao bem, mas continuarem desejando ser maus se não se converterem antes do juízo final estes serão destinados ao tormento eterno. Estas palavras são verdadeiras e tu precisas despertar para estas verdades antes que seja tarde demais. Deus quis que o homem soubesse quais são os seus destinos finais de acordo com os seus atos, ou seja, de acordo com a opção do homem pelo mal ou pelo bem, a saber, o tormento eterno para os maus e injustos e a vida eterna benéfica para os bons e justos. Deus quis que o homem soubesse que existe o tormento eterno e a vida eterna benéfica e por isso Deus fez com que isto constasse nas escrituras sagradas e que o seu filho unigênito o próprio Jesus Cristo viesse à terra para anunciar e confirmar que existe o tormento eterno e a vida eterna benéfica. Amado irmão, amada irmã, o purgatório existe. Amado irmão, amada irmã, o inferno existe. Amado irmão, amada irmã, o tormento eterno existe. amado irmão, amada irmã, a vida eterna benéfica existe. Amado irmão, amada irmã, crê em Jesus. Crê que deves obedecer os mandamentos de Jesus. Crê que deves obedecer os mandamentos de Deus. Crê que deves ser bom justo e amoroso e assim torna-te bom justo e amoroso e conquista assim a vida eterna benéfica. Se tu creres em Jesus, isto é, se tu creres no bem, tu não conhecerás a morte, mas terás vida eterna. Se tu creres em Jesus, isto é, se tu creres no bem, tu não conhecerás a morte, mas terás vida eterna. Se tu creres em Jesus, isto é, se tu creres no bem, tu não conhecerás a morte, mas terás vida eterna. compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, na Livraria Cultura e na Amazon meu livro digital O Sermão da Montanha, onde apresento na íntegra O Sermão da Montanha proferido por Jesus Cristo e explico cada um dos versículos nele presente. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E você pode fazer grátis em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha em meu canal do Youtube Nilson Brena. Assista grátis em seu celular a playlist Curso O Sermão da Montanha em meu canal do Youtube Nilson Brena. Muito obrigado. Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brena onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brena dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia. Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brena e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brena muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que a encontram e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que a encontram vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus de Jesus e as Amém. 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 Amém.